Converso agora com o doutor Leonardo Sica, que foi presidente da ASP na última gestão e hoje venho aqui a brilhantar aqui mais o nosso simpósio da ASP, né? E eu estava conversando com o Leonardo a respeito das mudanças da advocacia e eu conversei com o doutor Renato, também falou sobre interesse artificial. Como esteve à frente da ASP por dois anos, eu gostaria de saber do Leonardo o que ele imagina dessa transição que a advocacia está passando, porque estão ocorrendo algumas mudanças, a mesma reforma trabalhista, a utilização da inteligência artificial. Como que o advogado deve se preparar? Eu acho que para a advocacia, essa mudança começa a ser sentida com o processo eletrônico. O processo eletrônico começa a revolucionar a nossa maneira de agir e tem que ser compreendido de uma maneira mais ampla, não é? No começo das eras, a Revolução Agrícola que tirou trabalho do homem no campo. A gente teve a Revolução Industrial que tirou trabalho e emprego das pessoas na indústria. Nem por isso a indústria e a agricultura terminaram. É certo que a Revolução Digital vai diminuir o trabalho tal qual a gente conhece da advocacia. Então a gente precisa primeiro assumir isso, que isso vai acontecer. Não adianta ter uma postura de distanciamento ou até de evitamento. A gente tem que assimilar a tecnologia, aprender rapidamente a tecnologia e inovar o trabalho do advogado de maneira que aquilo que seja possível de ser substituído pela tecnologia seja, não adianta enfrentar e preservar aqueles espaços de trabalho em que o advogado, o trabalho intelectual do advogado seja essencial e valorizar esse espaço de trabalho. O trabalho repetitivo, o trabalho de massa, o trabalho menos criativo da advocacia, ele fatalmente vai ser atingido pelas tecnologias, pela inteligência artificial. Então a gente primeiro precisa ter coragem de reconhecer e falar para os colegas, isso vai acontecer. E depois nos preparar para dizer, não, mas olha, existe uma centena de outras coisas que o advogado pode fazer e que o advogado é essencial. Acho que a gente tem que identificar essas áreas e investir nas áreas em que o advogado humano é importante. É perfeito, essa alteração, toda essa transição é passiva à humanidade. Na verdade, essa revolução industrial, aquela saída do homem do campo, e aí vamos para o êxito. O êxito do campo, a concentração nas cidades. A própria abertura na Idade Média teve que abrir as cidades para poder criar rotas comerciais e novas atividades foram iniciadas. E na nossa profissão, a gente ficou, na verdade, acostumado com essas questões que eram ilundas de crises e tudo mais. Só que o conceito mundial, o Brasil tem que acompanhar o conceito mundial. É como a internet, como o celular, e a advocacia está realmente, ela está fadada, a advocacia repetitiva realmente é uma diminuição considerável. Na sua área, isso na verdade eu estou perguntando porque você teve experiência à frente da ASP, como já foi passado aqui, a ASP tem mecanismos para auxiliar os advogados. Na sua área é algo diferente, ainda se permanece, porque não é que é uma advocacia artesão, mas no fundo, deixa de ser, não deixa de ser. Mais personalizada. É, a advocacia criminal, o que você está falando, é uma advocacia mais personalizada. Mas existem dentro desse trabalho personalizado, trabalhos, pesquisa de jurisprudência, acompanhamento e até leitura de processos, trabalhos que serão suplidos pela tecnologia. Mas quem vai trazer as informações que vão ser úteis à informação, à formação dessa defesa, talvez não seja mais o advogado. É isso que a gente precisa compreender e deslocar, então, o treinamento desse jovem advogado, não para ler processo, mas para pensar na defesa. Porque a leitura do processo ele não vai precisar mais fazer, a pesquisa da jurisprudência talvez ele não vai precisar mais fazer. É modificação, isso vai afetar o judiciário. A estrutura do judiciário, ela realmente, hoje, ela é falível, ela está... Quem trabalha, quem advoca no dia a dia, sabe que um é moroso do judiciário. Um dos grandes problemas é a falta de gestão. A gestão é a caica. Ela não se adaptou ao que o Brasil hoje precisa. Tem muitos processos. Você imagina isso a longo prazo, curto prazo? Vai mudar? Não vai? O que você imagina a curto prazo? Você acha que em dois anos a gente tem modificações? Acho que sim, a gestão do judiciário tem que ser profissionalizada. O judiciário é um pedaço da administração pública gigantesco, com orçamentos milionários, bilionários, e não faz mais sentido que juízes administrem a parte de gestão do judiciário, porque eles são treinados para julgar e decidir. Eu acho que eles já começam a enxergar isso, e eu acho que em um curto espaço de tempo, até por uma questão de sobrevivência, isso vai acontecer. Bom, eu conversei com o doutor Leonardo, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado.